E aí pessoal, aqui quem fala é o Romney e hoje vamos dar início a nossa nova temporada de Cities Skylines. Estamos aqui de mapa novo e esse mapa é muito foda, velho. O nome dele é Ana Rita Pess e eu vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês poderem baixar via Steam Workshop. Eu achei interessante a gente começar a nossa cidade nessa ilha aqui, que além de ser bem bonita, ela é bem localizada e tem bastante recursos que a gente pode explorar aí. Agora sem mais delongas, vamos começar a construir a nossa cidade então. Então bora lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Falou. Tchau. Tchau.